E à noite a laçar, de quebrar No GPS da endereço da favela Safadinha de paz Sem teda, não façando que fazer Só pra pensar na vida que é briga Querê, 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 querê Então, mar Já que não ama, vai, vai Então, você é só preso Esse é o Matheus Jai O Matheus Jai O Matheus Jai O Matheus Jai O Matheus Jai